Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. A gente tem que correr agora, hein? A gente tem que correr. É claro. Me derrubaram aqui! Onde é que eu tô? Querem me prosticar, querem me matar. Nossa, quase que uma ureca vai pra vala. O outro caiu, pai. O outro caiu, pai. O João se jogou, velho. Vai explodir, vai explodir o trem aí, viado. Ele foi afobado. Vai dar um avião, como que eu... Não é um trem. Como é que sai disso? Não sei. Credo. Credo. Eu gosto de subir cima da bola. Olha o bocadão ali. Oxe. Faz ideia? Não, eu tô tomando tiro, sai! Morri! Ah, velho, na moral... Não dá pra passar ali não, velho. Como é que passam essas bolas aí, mano? Como é que passam essas bolas? 011 SP é só... Tem como passar do lado, não? Tem como passar do lado, não? Das bolas, não. Cadê? Aí, ó. Quando atira nas bolas, aí dá. E agora? O que é isso? 011 SP... Você vai ter que subir no fineco aí, mano. Toma, vai pagar a bunda aqui. Só pra ficar garoto. Você tá com o cabecinho pra vós, não é? Sim. Sim, nós vamos cair? Sim, sim. Eu tô aqui... Vai morrer, vai morrer. Vai morrer todo mundo. Que merda, hein? Eu não sei. Beleza, cada um pega uma, viu? Beleza. Ai, 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 ai. Vai explodir esse avião, mano. Que nome é na fila? Acertei os nomes. Nossa senhora, mano. Agora deu novo. Agora, agora, agora lascou. Que esse cara que nasce? Nossa, atirei no avião que cai, ó. Olha lá. A gente pôs avalanche. Não é não, viado. Não é não. Você passou aí, ô. Miau. Oh, não, 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 não. Não, não. Rolichit, roolichit. Rolichit. 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 Todo mundo se suicidou. Rolichit. Rolichit. Nossa, o que é isso, gente? Isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. É só se os caras não atirarem. Aí não dá pra passar. Eu não vou atirar. Vamos deixar eles passarem um pouquinho. Aham. Ali, ó. O Calhauro tem do lado, velho. Do lado e aí. Tem correr aí, tá ligado? Ah, o Calhauro que tá ali. 011 SP, internet só. Ah! Eita! Não tem como passar. Não tem como passar. Você não é tão bom assim. É possível, mano. É impossível isso aí, pô. Como é que passa? Não vamos atirar, não vamos atirar. Vamos deixar os caras passarem. E olha lá! Ali na frente ali, as rampas ali, ó. Tá vendo ali as rampas ali, ó? Então olha só. Olha só. Olha só. Vai ter que pular altão, viado. É verdade. Galera, será que esse aqui, no caso, é pra gente atirar só nos obstáculos? Acertou. Ah, miserável. É, eu acho que é. Eu acho que é também, eu acho que é também. Porque, cara, é muito possível, pô. Não tem como não. Tem que atirar só nos obstáculos. Ah, minha internet é melhor que eu atirar 10 vezes, velho. Eita, gente. Pode falar à vontade, que eu não tô escutando é nada. Cala a boca, cala a boca. Agora quer dizer que mutou, agora quer dizer que mutou, mano. Eu estou sentindo uma treta. Eita, o avião caiu aqui na lata. Ah, tem uma pistola. Não, eu vou... Caraca, quase. Foi sem querer, foi sem querer. Não, não, tô atirando no avião, tá atirando no avião aí, ó. Só eles, vocês já decoram a roupa deles. Não, eles não, eles não. Uma oreca só. Tá vendo? É mó treta. Ah, ainda tem um obstáculo na pista. Quero ver como é que eles vão passar ali. Ou tem ele mirando pra cima. Ah, tem alguém derrubando o avião aí. É, pô, mas é pra derrubar os obstáculos só. Vai, Duque. Vai, Duque. Vai, Duque. Vai, Duque. Quero ver o... O Ted não vai passar na massa ali, ó. Mano, ele caiu. Pra mim ele caiu também, esse lagado. Você não pega a minha internet, é? Nossa, olha lá, velho. É muito bizarro isso aí, velho. Como é que pula agora, hein, Duque? Como é que pula agora, hein, Duque? Eu sei. Eu não sei como é que pula. Matei no ar, moleque. Pulei, Duque. Pulei, Duque. Deu tiro na minha bunda. Viado. Ih, rapaz. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Caraca, mano. Mano, não, velho. O meu carinho escorregou, viado. Mano, deixa só. Cadê o Ted? Ah, caiu só assim. Cadê o Ted, pô? E morreu. Ah, morreu. Caiu direto, ele já. Tá os dois menos um. Você caiu lá embaixo? É, mano. Peraí, viado. Não derruba os aviões agora, não. Os caras nem estão ali, ó. Caraca, que inteligência. Esse negócio tá ali um tempão e olha o que o Alisson vai fazer, velho. Se liga. Cuidado que o bicho vai explodir, Alisson. Nossa, é mesmo. Móis ideia. Ô, Marcio, vocês estão derrubando os aviões ali, pô. Eu não tô atirando nada, não. Tô esperando ver aí como é que vai ser esse negócio de ato do Alisson. Ó, os caras tem frio ali. Ah, é pra usar as bolas pra subir por cima dela, pô. Ó, no pezinho, no pezinho. Vai, vai. Sobe em cima da bola aí, pra tu ver. É, tá pensando que você é hamster, meu parceiro? Ó, o outro, ó, o outro morrendo. Valeu, Raquel. Eu tô atirei no avião, tá? Só pra avisar. Que eu atirei no avião. Não, não é pra acertar, não. Todo mundo já sabe. Tá coçando pra matar o Kaleu. Os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Os caras ali, ó. O Kaleu, Raquel, aí na medida... Oxi. Propeçou. Você gosta de trollar, né? Você gosta de trollar, né? Você gosta de trollar. Ah, tu não pode atirar uns bagulho, não, velho. A gente tem que atirar. Para! Ei, se ele atirar aí, mas eu vou matar. Você tá brabo? Tem que mirar pra rampinha, mirar pra rampinha e dar um pulo, velho. Mano, dá um zoom na cabeça do Kaleu, Raquel. Vai, 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 vai. Ai! Ai, que coisa! Cara, velho, na unha! Ai, meu Deus! Que que é esse? Dá um serviço! Olha o outro ali, olha o outro capotando ali. Eu vou morrer desse carro, velho. É, sopa. Olha que o finalizador, ele cai. Nossa, o carro cai na beiradinha, viado. O carro cai na beiradinha. Ixi, tem choque ali embaixo pra eles. Nossa, eu vou cair nesse choque, apostar? Vou cair nesse choque, ó. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada, ó. Ai, ai, ai. Não! Galera, o carro... Eita! Não caiu, não caiu. Os caras tão andando ali no mó calmo, ó. Não, não atira no carro, não atira no carro. Cadê? Onde tem carro aqui? Aí, ó. Aí, ó. Onde tem carro aqui, ó? Olha pra cima, velho. Cadê? 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 Olha o outro lá, só na arminha. Quem pega o flé, tá feito, hein, viado. Quem pega o flé, tá feito, mano. Olha lá, só na arminha. Só mirando, ó. Mentira, velho. Falei, eu vou olhar o carro, onde tá esse carro. Olha ele pra cima, olha ele pra cima. Morre de medo aí, ó. Olha aí, ó. Eu vou no... Vai, carniça. Vai, carniça. Volta tudo. Vai, doidão. Tomou choque, ele tomou choque. Ele tomou choque. Eu tomei um choque. Mata ele no ar, mata ele no ar. Sumiu. Ele sumiu da reta já, mano. Ele tá caindo, ele tá caindo. Como é que é a música aí, Geri? 011 SP só tem monstrão. É assim, né? Acho que é. Ele tá mutado? O que que tá acontecendo? Que milagre. 011 SP é só monstrão. O que que... Só que coisa é só tampar. Ai, placa. Uma mão. O maluco é brabo. Catu, o carro aqui, não. Que, 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 que. Não vai não, Ted. Vai não, Ted. Pera aí, Ted. Não vai, não vai, não vai, mano. Não tô falando. Não tô falando. Ah, você é o construtor aí, né? Tô? É, Bob, o construtor. Você é o construtor aí, né? Você é o... Sabia não? Toma. Eita. Matou um. Olha o bicho vindo. Bora. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. É o Calhão, mano. E agora? E agora, Du? O que que nós vamos arrumar? Não sei. Eu? Eu só tô mirando. O que que nós vamos arrumar, Du? O que que nós vamos arrumar agora? Ué, nada. Tá tudo indo. Volta, Ted. Volta, Ted. Volta, Ted. Dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir, dá pra ir. É que o Ted tá aqui, eu tô com medo de matar ele. Por isso que eu parei. Pode ir, pode ir, pode ir. Eita caramba, eita caramba. Calma aí, calma aí. Sai, cara. Tá meio colado aqui. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, dá ré, dá ré, por favor. Dá ré, dá ré, dá ré, por favor. Não dá, não dá pra passar não. Ó o avião, ó o avião, ó o avião. Bora aí, que é o avião. Caraca, mano, tem um avião aqui na rampinha aqui, velho. O avião ficou bugado. Não! Galera, olha a escavadeira ali. O bichinho, ao invés de passar por cima, ele escorrega, pô. Ah, não. Eu caí aqui. Qualquer coisa... Nossa, de coluna. Caraca, vocês estão deixando o texto, atirando meu pé, é doido. Caiu, todo mundo caiu, pô. Todo mundo morreu. Rodando. Ó, ficou em pé lá embaixo, bugado pra mim. 011 SP, é só... Pra mim, você ficou paradinho em pé lá embaixo. Ó o TED ali, ó. Ué. Quê? Oxe, Johnny. Ah, eu que dei no TED no ar ali. Que loucura, Johnny, que loucura. Que loucura, Johnny. Tomei. Tomei. Legenda por Sônia Ruberti